Sabia que o seu imposto pode ficar aqui na região sem ir direto lá para Brasília? É só reverter algum fundo municipal que você tenha interesse em ajudar. Um exemplo de fundo é o da infância e adolescência. Em Itapema, sete instituições são beneficiadas com impostos revertidos e tem reportagem para você ficar por dentro de como fazer. Todo contribuinte, sendo pessoa física ou jurídica, pode deduzir até 6% do imposto de renda para beneficiar o Fundo da Infância e Adolescência, o FIA. Isso sem nenhum custo adicional e apenas para quem optar pelo modelo de declaração completa do imposto de renda. Dessa forma, existe a autonomia de escolher se parte do imposto devido será destinado à Receita Federal ou para o financiamento de projetos de atendimento à população infanto-juvenil. Em Itapema, quase mil crianças são beneficiadas com esse fundo. Quando o cidadão vai fazer a sua declaração do imposto de renda, ele pode fazer destinações para vários fundos, para as várias instituições. O que a gente vem fazer aqui com a campanha Rugido do Bem é incentivar a população que destine o recurso para o Fundo Municipal da Infância e Adolescência, que dessa forma você vai estar conseguindo contribuir com valores para que a gente mantenha e aumente projetos sociais como esse que vocês estão vendo aqui. Então a gente chama a atenção da população, principalmente das contabilidades, os contadores para que ofertem ao declarante que venha a restituir destinando ao fundo da infância. Atualmente, o governo municipal de Itapema, por meio do FIA, repassa aproximadamente R$ 1,3 milhão em projetos e este valor é dividido em sete diferentes instituições. E um exemplo de instituição que recebe o apoio do FIA é a Madre Teresa de Calcutá, que fica na cidade de Itapema e atende aproximadamente 200 crianças com diversas opções de oficina no contraturno escolar. A importância dessas instituições na vida de crianças com vulnerabilidade social é inegável. Eu acredito nisso, que aqui eles estão se preparando para o dia de amanhã, para um dia melhor. Esse é o essencial aqui na casa, certo? E, sei lá, eu acho que eles vão sair muito bem. E agora a gente está muito feliz. A instituição Madre Teresa de Calcutá é uma das maiores de Itapema e trabalha há 11 anos com crianças e adolescentes. A entidade, há quatro anos, recebe ajuda do fundo e conseguiu ampliar o número de beneficiados das oficinas e também de toda a estrutura oferecida graças a esses repasses. É muito importante, porque se não fosse essa contribuição do FIA, jamais nós poderíamos atender essas 200 crianças. São muitos oficineiros. Antigamente a gente não contava com esse benefício e a gente tinha bem pouquinhas crianças e poucas oficinas. Agora, com o dinheiro do FIA, a gente pode proporcionar a essas crianças muito mais do que a gente estava proporcionando antes do FIA. Então, a contribuição do FIA vem atender os anseios da comunidade. As crianças saem daqui com outra mentalidade. As pessoas físicas podem destinar até 6% do valor do imposto devido para doações. Já pessoas jurídicas podem deduzir até o limite de 1% do imposto calculado pelo lucro real. O montante deve ser informado em doações efetuadas através do Programa de Declaração de Ajuste Anual do Imposto de Renda. Quem quiser contribuir pode efetuar a doação em qualquer período do ano. E quem preferir pode fazer com a ajuda de um contador. Mas é sim possível fazer de forma autônoma. Essas doações podem ser feitas em todo o território nacional, beneficiando sempre a cidade em que a empresa ou a pessoa física contribui.